O sinal da vida eterna é esse espetáculo que nós vimos em Lisboa 1 milhão e 500 mil jovens reunidos ontem à noite em silêncio, ajoelhados, adorando a Cristo na Eucaristia um espetáculo, não sei se alguém viu mas se é só entrar no site do Vaticano tem essas passagens todas irmãos, isso é um milagre jovens de cento e tantos países plena alegria dançando, rezando, visitando lugares e quem que faz um milagre desse? só Cristo então irmãos, alegremos-nos diante dessa manifestação os discípulos ficam com medo, assustados Jesus se aproxima, toca neles e disse levantai-vos e não tenhais medo não tenhais medo irmãos, que felicidade, que alegria poder se levantar, ressuscitar e não ter medo não ter medo do casamento não ter medo de viver o casamento no Senhor de abrir-se a vida não ter medo de educar os filhos na fé não ter medo do futuro não ter medo de nada o único medo que um cristão deve ter na vida espero que Deus me dê sempre medo disso de me afastar do Senhor de me afastar da oração de me afastar da igreja disso eu tenho medo porque ninguém está confirmado em graça hoje eu estou aqui bem, graças a Deus mas amanhã posso entrar numa crise e chutar o balde e mandar tudo para o inferno e viver como um pagão como muita gente por isso irmãos Jesus levou a uma montanha de São Lucas para rezar quando você reza tua vida se transfigura quando você escuta a Cristo e obedece a Cristo tua vida se enche de luz e aquilo que nós cantamos as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra sabe o que é essa montanha? é aquele problema que você tem na tua vida que você não sabe como superar você não sabe é uma montanha que te amedronta tem que cuidar do teu sogro e da tua sogra doentes com Alzheimer e você? o que eu faço? é uma montanha aquele filho que não estava programado e você teve aquele trabalho instável aquele exame que você foi fazer de rotina e de repente deu um tumorzinho ali e você não sabe essa é a montanha as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra se você reza se você reza direito se você fala com Deus escuta a Deus louva a Deus na tua vida eu te garanto as montanhas os problemas se derretem como cera faz a experiência porque a fé não é uma teoria é uma experiência reza coloca coloca teus medos diante de Deus coloca tuas necessidades coloca tuas carências diante de Deus e espera e você vai ver que de repente talvez os problemas continuem os mesmos mas você está diferente está mudado está transfigurado e essa é a vitória irmãos por isso bendigamos a Deus louvemos o Senhor que nos ama muito que nos trouxe aqui e nos prepara para uma missão uma missão nessa sociedade que se afastou de Deus se afastou do Evangelho e por isso sofre e por isso não encontra resposta para as respostas profundas para os seus problemas na vida mas nós podemos contemplar a Cristo glorificado e podemos encontrar nele o sentido a força a esperança e fortalecer a nossa fé